Olá! Olá! Sou Silene Rosito Silva e trabalho no Grupo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e estou aqui para falar do Programa de Pré-Aposentadoria da SES. Algumas medidas tomadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo vêm ao encontro de um fenômeno social mundial, mas que aparece com maior ênfase nos países em desenvolvimento como o Brasil, o envelhecimento populacional. Esse fenômeno repercute também na área de gestão de pessoas da SES, que deve assim administrar um número crescente de servidores em fase de aposentadoria. Essa situação traz desdobramentos que podem intervir diretamente na qualidade de vida do servidor que está próximo da aposentadoria. O trabalho, por exemplo, ocupa uma parte representativa da vida humana, sendo apropriado pelo indivíduo muitas vezes como regulador de sua rotina e de como se relaciona socialmente. O trabalho, portanto, é parte integrante da identidade social do sujeito e, na iminência da aposentadoria, essa identidade parece ser ameaçada e muitos passam a considerar a aposentadoria como uma ruptura no seu modo de vida e não como um devido descanso. O servidor que deixa de exercer sua atividade laboral muitas vezes é tomado por um sentimento de inutilidade e esse medo, acompanhado por diversas outras incertezas, pode, por vezes, comprometer seu equilíbrio psicológico e emocional. A aposentadoria é um período de reestruturação das atividades e dos valores. E para auxiliar nesse período de mudanças, em novembro de 2012 foi implantado o programa de pré-aposentadoria na Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, tendo como público-alvo servidores que estão há dois anos ou menos de adquirirem o benefício previdenciário. Cientes que o planejamento é muito importante para a qualidade de vida no período que abrange a aposentadoria e que o envelhecimento e a aposentadoria podem ser vivenciados de forma menos traumática se os envolvidos tiverem acesso a espaços de reflexão sobre as diversas questões ligadas ao trabalho. Disponibilizou-se um espaço de reflexão em que são desenvolvidas ações e oficinas que auxiliam na avaliação e planejamento de um novo ciclo da vida. O programa faz parte da política de valorização dos servidores e tem como principal objetivo o cuidado com os mesmos. Por isso, seus resultados são mensurados com base no impacto sobre a vida do servidor e a contribuição para a transição dessa nova etapa em suas vidas. Os resultados das oficinas apontam que no início apenas uma pequena parte do público declarava estar preparado para a aposentadoria. Mas, ao término, a maioria afirmou ter construído um projeto para essa nova etapa de suas vidas. Até o momento, já participaram do programa aproximadamente 250 funcionários de diferentes classes laborais das diversas unidades da Secretaria. E, dentre todos, a avaliação do programa foi muito positiva. Enfim, esses indicadores corroboram para a importância do programa para os servidores. Quem irá se aposentar deve ser o protagonista do seu novo projeto de vida. E você, já pensou sobre a sua aposentadoria? Convido a todos a refletir sobre o seu projeto de vida. Obrigada.